Ela liga quando estiver pronta. Por enquanto, eu tenho que deixar pra lá. Queria poder te dizer. Vai lá, universo. É agora. A Connie tá pronta pra conversar. Sem expectativas. Só deixa ela dizer o que ela precisa. Chamada Vídeo Atalho, Peridote. Steven, somos nós. Ah, oi Peridote. Oi Lápis. Não esquece a abóbora. Oi abóbora. Eu falei que ele ia atender. É muito bom te ver. Que bom que está bem. Ela tava com medo de ter perdido o celular no planeta natal, mas eu disse impossível. Ele só deve estar nos ignorando. Desculpa gente, é que tem muita história. Por exemplo, conta. Ah, a Connie tá bem chateada comigo. Não, 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 não. Fala sobre o espaço. E começa bem do começo. Ah, tá bem. Eu tentei proteger Beat City, então decidi me entregar pro planeta natal. Aí me botaram numa sala vazia e eu acabei num julgamento com as diamantes. Julgamento? O quê? Com as diamantes? É, e... Você encontrou a diamante azul? E a amarelo. Mas tudo bem. Eu fugi na liteira dela, fui pro subterrâneo, aí... Você fugiu das diamantes azul e amarelo? Sim. Peridote, temos que sair da terra agora. Chamada encerrada. Espera, não podemos ir. Como fica a nossa plantação? Gente! Ai, as verduras vão ter que aceitar. É, tudo bem, mas... Ainda estamos na metade da quarta temporada dos Corações Amorosos. É só levar o box com a gente. Mas como nós vamos ver sem a televisão? Levando a televisão. Lápis. Peridote. Ah, Steven. Ótimo. Então vamos. Espera, o quê? Vamos achar um canto remoto no universo pra nos esconder. As diamantes não vão nos achar. Lápis, relaxa. Estão me procurando no planeta natal. Não sabem que eu tô aqui. Estamos salvos. É. Qual é? Já sobrevivemos à coisa pior. Elas nunca conseguiram me caçar pelos muitos crimes contra elas. Isso é diferente. O Steven é importante. E nossas transgressões estão apenas aumentando. Elas vão descontar a raiva toda no planeta, como elas já fizeram antes. Não dá. Eu não vou acabar presa no meio de outra guerra. Eu não quero que vão, mas... Não vou pedir pra ficarem se não se sentirem seguras. Se tiverem que ir, eu vou entender. Tá bom. Peridote, se quiser a televisão, levita ela pra cá. Ei! E todos os Mipmorphs que fizemos, não podemos deixar pra trás. Podemos levar também. Mas são instalações. Precisam do contexto, do celeiro. E se levarmos, vão virar... Arte de performance. Você não precisa ser tão emotiva. Verdade. Me desculpa. Tudo bem. Arte de performance não é ruim. Só é mal entendida. Hum... Eu posso até fazer uma coisa. Tchau. Tchau, tchau.